E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidade se formam com muita facilidade. Tem frente fria no Oceano Atlântico em alto mar. Tem correntes de ventos em altitude, trazendo umidade e condições para a formação de nuvens de tempestade. Por isso, choveu muito ontem de forma isolada, aquelas que caíram num lugar mais forte, em outros, só alguns pingos, mas quando caíram, causaram problemas em várias cidades do interior e no litoral chegou a assustar, principalmente de Santos em direção ao litoral norte. Situação de instabilidade pode acontecer a qualquer momento, desde a madrugada até o amanhecer, no litoral, em partes do interior, mas tem períodos de melhoria. É uma variação danada. Sai sol de vez em quando, logo vem a instabilidade, principalmente à tarde, portanto é bom estarmos prevenidos, porque pode chover forte e com queda até de granizo, ventos fortes em alguns lugares. Instável o tempo, chuva a qualquer momento. Grande abraço a todos. Comendo o tempo.